Vocês devem se lembrar, em 2014, nós noticiávamos o desaparecimento do irmão do querido ator, do talentoso ator Marco Rica. Pode pôr a foto aqui do Marco e do irmão dele, o Juliano Rica. Na época do crime, a própria família chegou a cogitar, a própria família chegou a comentar que a chance do irmão do ator, do Juliano Rica, estar morto era muito grande. Eu lembro alguns detalhes, põe a foto do Juliano também, por favor, porque se tem informação de uma alçada, mas não está confirmado até agora que se trata do Juliano Rica. Aí está, são bem parecidos, são bem semelhantes. Ele desapareceu em 2014, estaria indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A família conseguiu uma imagem que mostrava o carro do Juliano Rica passando pelo pedágio na Via Dutra, na altura de Arujá, só que a câmera não conseguia mostrar quem estava dentro do carro. Eu estou falando de algo de seis anos atrás. E agora, me dá a imagem do helicóptero, por favor. A polícia chega até o carro, o carro está sendo retirado agora de uma área de mata. O carro, que está confirmado, pertencia ao irmão do ator Marco Rica, um dos atores mais famosos, um dos atores mais queridos e populares do Brasil. Infelizmente, o carro foi encontrado completamente detonado. Onde é que é o local, por favor? Me confirma o ponto exato onde nós estamos. Que cidade é essa? Ou que bairro de São Paulo? Rodovia. Aí do lado esquerdo, olha, pelo... Ih, de Arujá, é? Caramba, mas pela aparência do carro, está há muito tempo lá. Quilômetro 192, sentido Rio de Janeiro. Olha só. Em 2014, já se tinha informação de que o carro foi visto passando pelo quilômetro, pela altura da Praça do Pedágio de Arujá. Ali um pouco depois do aeroporto de Guarulhos, sentido Rio de Janeiro. E agora chegam até esse carro. Se foi acidente, o que é muito estranho, se foi acidente só agora, seis anos depois, uma região movimentada. Abre um pouquinho o helicóptero. Deixa eu ver como é que é essa área aí, se tem muita... Olha aí, gente. Não, está estranho, hein? Estava onde? Lá embaixo? Estava caído no penhasco esse carro? Dentro de um bambuzal. E ninguém ia perceber? Olha aí. Em seis anos, ninguém perceberia que o carro do irmão do ator Marco Rica estava caído ali? Ah, isso daí está muito estranho. Pode dividir a tela com a imagem de baixo. O carro está sendo retirado agora. Já temos a informação que há uma ossada. Há uma ossada no banco do motorista. É óbvio que não dá para confirmar nesse momento se é ou não o irmão do ator Marco Rica. Mas a roupa que deve ter permanecido no local vai fazer com que a família reconheça. Afinal de contas, a última pessoa que o viu deve ter descrito aos peritos e aos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa que roupa que ele foi visto. O carro realmente está muito detonado. Ou seja, há muito tempo, há muito tempo, esse carro está lá. Percival, a tua impressão não é um acidente recente, concorda? Sim, concordo, Bart. Você vê que para ele ser encontrado, onde foi encontrado, esse carro que trafegava, foi visto, estava próximo lá ao posto do pedágio no Arujá, ele rompeu uma barreira de concreto de contenção ou passou por cima dela. Ou seja, deixou marcas, deixou sinais que naquele ponto... Perdi a conexão com o Percival. Agora, será que um acidente que ocorreu, se é que ocorreu isso, é muita coincidência. Pode dividir com a imagem de baixo, por favor. Vinícius Costa está lá já? Ele me ouve ou não? Ou ainda não? Nosso repórter está lá agora. Ô, Vinícius Costa, conta tudo para a gente aí, é muito misterioso. Corre-se o risco, tem a chance desse carro estar aí, escondido. Há seis anos, um acidente que ninguém percebeu, ô Vinícius Costa? Eu ainda estou sem a comunicação com o nosso repórter Vinícius Costa, que já está lá no local. O carro, olha só, deixa eu ver a lataria direito do carro. Ah, está bem detonada já, está bem detonada. A cor está até diferente, olha. Não dá para saber que cor que é. Se era preto, virou verde. Pode ter sido também um acidente provocado. A polícia não descarta também. Nesse momento não tem como descartar a hipótese de crime. Mas o Marco Rica enche a tela com a foto do Marco Rica e com o Juliano Rica, o irmão dele. Esse, do lado direito, é o irmão do Marco Rica. Marco Rica que, inclusive, em 2014, na época em que o caso ganhou a repercussão nacional, ele assumiu a frente da família para ajudar aí a identificar o paradeiro do irmão. Pode voltar para as imagens, por favor. A ossada vai ser retirada de dentro do veículo. O pessoal da CCR, que administra a rodovia Via Dutra, está dando toda a atenção, todo esse trabalho muito difícil. Olha ali, isso é o vidro, né? Olha ali, o vidro da frente praticamente intacto. Praticamente intacto. Parece, eu não sei, será que aquilo lá é jogar uma pedra no vidro? O Gerson Brenner foi vítima, né? De um crime bárbaro na rodovia Presidente Dutra também. Agora, tem muitos casos lá na Dutra. Pode dividir a tela embaixo também, Edu, por favor. Nós estamos com o Motolink lá, estou aguardando o Vinícius Costa. Há muitos crimes ali na região da Via Dutra, que eles jogam pedra para que o motorista perca o controle do veículo e pare. Ou então, acabam colocando pregos no asfalto para que o motorista perca o controle e pare o carro. E aí, eles assaltam. Vinícius Costa, você que está aí no local, conte-nos tudo, por favor. Bate, boa tarde a todos que acompanham a cidade. A gente está aqui vendo, nesse exato momento, a retirada do veículo, que, como já foi confirmado, pertence a Juliano Rico. O que a gente pode ver, Bate, aqui nesse trabalho bem difícil, inclusive, realizado pelos policiais rodoviários e também por peritos e equipes da concessionária que administra a Via Dutra, foi a dificuldade para se retirar esse carro da Ribanceira. Mais adiante, ali é um bombuzal, como a gente percebe. Esse ponto onde o carro está, nesse momento, sendo içado, fica a cerca de 40, 50 metros, aproximadamente, da Via Dutra. Ou seja, o carro percorreu todo esse trajeto para que, aí então, despencasse Ribanceira abaixo. Os peritos, nesse momento, já fizeram algumas imagens, alguns registros aqui do veículo e a gente pode perceber duas coisas muito importantes que, inclusive, devem ser levadas em consideração pelos investigadores. A gente percebe que o airbag do veículo foi acionado e também aqui no porta-malas, o Jomar Tavares vai até tentar mostrar esse detalhe, a gente percebe uma mala, Bate. Essa mala está praticamente ali saindo do porta-malas, principalmente pela movimentação realizada pelo guincho, mas a gente consegue ver que a mala está intacta, ou seja, ela não foi aberta em nenhum momento. Ela apenas saiu um pouquinho ali da área do porta-malas, exatamente pela movimentação do veículo, mas essas duas características a gente percebe de pronto. Os policiais que acompanham esse trabalho de remoção do veículo já destacaram essas duas características que eu apontei, a mala aqui no porta-malas e também o acionamento do airbag, Bate. Bom, eles estão agora preparando a retirada do corpo. Já tem alguém da família aí para fazer o reconhecimento das vestes? É claro que não dá para identificar pela alçada, vai ter que ser um exame de arcada dentária. Mas existem roupas que podem ajudar aí na facilitação do reconhecimento, que é o que a família mais quer saber agora. O carro, pelas placas, está confirmado, é o carro que pertencia ao Giuliano Rica. Mas as vestes confirmam ser o Giuliano Rica? Ô Vinícius Costa, já tem alguém da família aí no local, por favor? Bate, nesse momento não há ninguém da família aqui e também não está presente, ninguém da família, na delegacia de Arujá, onde foi registrada essa ocorrência. A identificação, de acordo com a polícia, vai ser realizada por teste pelo DNA, então isso acontece posteriormente, mas pelo menos por enquanto, ninguém da família, ninguém que se identificou aqui, ninguém como conhecido, enfim, ninguém da parte de Giuliano Rica. O que a gente percebe é que há sim vestimentas ali na parte de dentro. Nesse momento aqui, a equipe de resgate tenta abrir a porta exatamente para fazer a retirada dos restos mortais, né? Do corpo que foi encontrado ali dentro do veículo. Há sim muita roupa, também foi encontrado dentro desse veículo a documentação que pertence a Giuliano Rica. Então, tudo isso foi parte do objeto de investigação da polícia, a perícia já recolheu esse material, os peritos estão aqui registrando, tudo isso bem próximos a nós, e tudo isso será levado para a delegacia, onde posteriormente será dado o andamento ao inquérito que investiga e que pode confirmar ou não se essa ossada encontrada dentro do veículo pertence a Giuliano Rica. confirmaram a identidade já do corpo, está todo mundo muito apreensivo, todo mundo muito triste com isso, um feriado triste demais para a gente, né? Marco Rica é outro cara, boa gente, um ator talentosíssimo, vocês imaginam o que é durante seis anos? O que aconteceu? Entrou bicho ali no perito, coitado. Ixi, entrou bicho aí no perito. É, olha só, olha só o desafio desses caras, gente, não é fácil. Afinal de contas, o carro está parado aí há seis anos, vocês imaginam o que esses peritos, o que esses profissionais da nossa polícia, o que eles se deparam, o risco que eles correm aí com esses insetos, esses bichos peçonhentos? Pô, o corpo está lá. O carro, eu não duvido que esteja lá há seis anos, não. Sobreviveu aí ao tempo, boa parte da carcaça sobreviveu ao tempo. Olha só como estava profundo o lugar. Gente, mas será que ninguém, na hora, viu esse acidente, ligou para a polícia? Ou pedestre passando, nunca viu? Ou um helicóptero passando, tem rota de helicóptero também, a Dutra. Nunca ninguém viu um carro caído ali, meu Deus do céu. Buscas não foram feitas na região da Dutra? Um cão farejador, na época, em 2014, eu me lembro muito bem. Viram a imagem do carro do Marco Rica, do irmão do Marco Rica, do Juliano, passando na altura do pedágio da Via Dutra, só que não dava para saber quem estava dirigindo. Sequestro foi descartado naquele primeiro momento. A família já contava com morte. E agora, será que esse acidente foi bem depois de quando o Juliano foi dado como desaparecido? Ou justamente quando ele desapareceu, ele perde o contato com todos porque estava morto nesse acidente, numa das principais rodovias aqui de São Paulo? É você, Vinícius Costa, por favor. Bate o trabalho dos peritos e dos policiais rodoviários aqui, tem sido bastante complexo, mas muito eficiente. Eles já conseguiram rapidamente remover aqui toda a alçada que estava localizada exatamente no banco do motorista. Essa alçada foi colocada aqui, bem ao lado do veículo. Também foram retirados diversos objetos lá de dentro. Pelo que a gente pôde ver, as roupas realmente dificultam muito a identificação. Pelo tempo, pela forma como essa roupa ficou desgastada e suja, possivelmente, de acordo com a polícia, torna difícil a identificação por essas peças de roupa. Mas, agora há pouco, a gente presenciou aqui, foi retirado do veículo um par de sapatos. Esse par de sapatos estava exatamente na posição próxima ao sábado, ou seja, provavelmente estava com o motorista, e também foram retirados objetos pessoais. Dentro desses objetos havia uma carteira, Bate. E, pelo que os policiais já nos anteciparam, os peritos mostraram aqui, trata-se de documentos pessoais, CPF, RG, cartões de banco, e tudo isso em nome de Juliano Rica. Também foi encontrado ali um aparelho celular, que ele estava também próximo ali ao banco do motorista, caído ao lado do banco, até relativamente escondido. E, na época do desaparecimento, a polícia tinha identificado que o telefone celular do Juliano Rica havia parado de funcionar exatamente no dia 21 de outubro de 2014. Ou seja, o telefone havia sido desligado no dia 21, dois dias após o desaparecimento, no dia 19 de outubro. E esse aparelho que foi encontrado aqui, claro, ele está possivelmente... É possível a identificação de marca, de características, mas é um aparelho que, pelo que a gente percebe, ele não é tão novo assim. Portanto, tudo isso está sendo separado, registrado. A perícia tem um maior zelo com esses objetos que são retirados de dentro do veículo. E agora segue a segunda parte aqui, a segunda parte do trabalho dos peritos. Foi a abertura dessa mala, Bate. A gente mostrou agora há pouco a mala, que estava intacta bem aqui no porta-malas do veículo. Nesse momento, a mala foi retirada. Dá para a gente mostrar até parcialmente o que tem ali dentro. Um par de tênis, algumas roupas. E essas roupas, sim, mais bem preservadas, viu, Bate? Pelo menos visualmente a gente consegue identificar ali um par de tênis e também um outro par de sapatos. Não dá para ser preciso, a risco da gente dar uma informação errada, mas essa mala se abriu assim que foi retirada do porta-malas. Até então, estava intacta ali. Essa equipe de resgate tenta abrir o porta-malas. Está difícil o trabalho deles aqui. É completamente difícil pelo tempo que esse veículo pode estar aqui na mata. Há muita terra, há muita grama. A gente viu agora há pouco aqui um dos peritos envolvidos no trabalho. Os insetos entraram na roupa dele, porque havia muitos insetos dentro desse veículo. E esse trabalho continua, Bate. A gente acompanha aqui de perto e atualiza daqui a pouquinho qualquer informação e qualquer objeto que possa ajudar nesse trabalho de identificação, que a polícia vai tentar, de alguma forma, selecionar isso tudo para que a família possa fazer esse reconhecimento o quanto antes, Bate. Olha, pela imagem da carteira, né? Vocês podem conseguir aí, Rael. Pela imagem da carteira, olha, tudo indica que seja um acidente. Olha, eu nunca vi, posso estar enganado, mas um carro ficar desaparecido na cara da câmera de segurança, né? São os últimos pontos filmados. A única pista que se tinha, que era esse carro passando na rodovia Presidente Dutra, no dia 19 de outubro de 2014, ou seja, poucos metros dali estava o carro caído nesse barranco e ninguém viu. Ninguém testemunhou esse carro caindo. Por quê? Ok, ninguém parar na rodovia Presidente Dutra porque viu um carro caindo, porque é perigoso o lugar, perigoso. É muito assalto. Mas ligar-se, né? Tem que ligar para a CCR, não sei se era... Devia ser a CCR, que já tomava conta da Dutra na época, da nova Dutra. Não teve nenhum relato de uma pessoa que tenha ligado, seja para a PM, para a Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil, para a CCR, ou dito algo em outro pedágio, de que via um carro caindo? Será que ele estava sozinho na hora? E outra coisa, Vinícius Costa, não se descarta também que o carro tenha explodido na hora dessa queda e chamado a atenção de alguém? Como é que pode... Na cara do gol, não é que vocês estão no meio do nada. Não é que nós estamos no meio de um matagal, onde indica que o carro foi abandonado. Não! É na altura da... Diz direitinho para a gente onde está. Será que o helicóptero consegue mostrar a praça do pedágio até o local? Hein, Biazotti? Será que vocês conseguem fazer esse movimento aí com o helicóptero? Não sei se a câmera consegue flagrar. A praça do pedágio, onde o carro foi visto pela última vez, dia 19 de outubro de 2014, ou seja, completou seis anos e dez dias agora. Até esse local? É longe? Mas deixa eu ver ali. Tenta mostrar para a gente. Está para onde, ô Biazotti? Está para onde a praça do pedágio? Está para lá, ok. Então vejam só. Olha só. Espera aí. Não tem problema, a gente vai mostrar... Ah, não é tão longe. Para de cá... Ali é a praça do pedágio ou não? Não, né? Não é a praça do pedágio. É bem para lá? Pergunta para o comandante aí. Está bem para lá a praça do pedágio ainda? Porque, olha só. Ele veio... Vai refazendo a câmera nesse sentido. Isso, devagarzinho. Devagarzinho, por favor. Ô, lente nervosa. Ele estava vindo aí... Era o curso dele natural. Ele havia dito para a família que estava indo para o Rio de Janeiro. Tem guardrail ali? Não tem guardrail, né? Olha só. Nossa câmera está mostrando certinho. Refazendo o caminho, o trajeto aí do irmão do Marco Rica. Se é que é ele dentro do carro. Tudo indica que sim. Ué, tem guardrail sim. Parece que tem guardrail sim, gente. Não tem não? Isso aí. Pode fazer, lente nervosa. Vamos ver junto ali. Aí, o Renato Cãibra. Presta atenção. Vamos ver se tem... Ali é a praça do pedágio, é? É ali a Arujá. É, deve ser uns 3 quilômetros da praça do pedágio. Para quem está... A Dutra é o quê? 100 por hora? É rápido. É rápido para chegar ali. Filma bem pertinho agora do asfalto para eu ver se tem guardrail. Isso. Aproxima um pouquinho ali. Deve ter entrado onde, hein? Depois disso daí, ele pode ter perdido o controle. Continuou ali. É, pensei que fosse entrar naquela bifurcaçãozinha. Não entrou na bifurcação. Obrigado, lente nervosa. Mas eu sei que é um alabarismo o que você está fazendo com a câmera. Já já informações exclusivas sobre o paradeiro do Paulo Cupertino. A recorça indo na frente com a nossa Thaís Furlan. Vou trazer todos os detalhes em primeira mão para vocês, hein? Entramos no quarto onde o Paulo Cupertino ficou escondido esse tempo todo. Vai lá, lente nervosa. Vamos ver se tem guardrail ali. Ele já já vai baixar a câmera. Ah, eu estou cada vez mais cego, viu? Vocês me deram um estúdio grande agora. Eu enxergo menos ainda. Onde é que está? Aí, tem guardrail ou não? Onde é que está o carro? Está para lá ainda? Espera aí. Ué, tem guardrail, sim. Tem guardrail aí ou... Ah, tem guardrail. Não. Ah, não é guardrail. É, a gente não sabe como era na época também, né? Mas, ó, parece que tem um metro aí de altura. Mostra, ô Vinícius. Você consegue chegar ali perto do asfalto para a gente, Vinícius? Consegue chegar ali pertinho do asfalto para mostrar onde ele teria perdido o controle do carro? Se é isso mesmo que aconteceu? Vamos chegar lá perto? Isso, por favor. Vai para a câmera de baixo ali, Edu, por favor. Acho que vai ficar mais fácil para a gente. A gente percebe exatamente que tem sim uma pequena mureta. É uma mureta de um pouco menos de 60, 70 centímetros. Está vendo o que o João Martaváres tenta mostrar agora? É uma mureta relativamente baixa. E pelo que eu conversei já com os profissionais aqui da concessionária que administra a rodovia, essa mureta já tem algum tempo. Eles não conseguiram precisar exatamente há quantos anos essa mureta foi instalada, foi construída aqui. Mas eles disseram há algum tempo, até pela característica, a gente consegue ver que ela está um pouco desgastada pelo tempo. Daqui a pouco eu vou tentar apurar melhor essa informação sobre o tempo em que essa mureta foi construída aqui, bem na beira da rodovia. Agora, qualquer pedestre, Bati, que por acaso passe por aqui, dificilmente conseguiria ver alguma coisa nessa mata. A muretinha, como eu disse, aproximadamente uns 70 centímetros no máximo, ela protege muito bem essa área gramada. E aí que está o mistério, né, Bati? Se a mureta já estava aqui em 2014, a gente vai confirmar isso o quanto antes, de que forma o veículo foi parar ali adiante, nós estamos falando de 40, 50 metros de distância entre o asfalto e essa cerca que protege exatamente da ribanceira onde o veículo foi encontrado. Para o telespectador que chegou agora, esse veículo foi içado pelo guincho da concessionária agora há pouco, mas ele estava aproximadamente 20 metros abaixo nessa ribanceira, onde fica um bambuzal, uma área tomada pela mata, muito fechada. E quem localizou esse veículo foi exatamente funcionários que trabalhavam nessa área, funcionários da concessionária que faziam serviço de limpeza e de vistoria também nessa região e encontraram exatamente pela parte de baixo, porque aqui por cima a visão é praticamente impossível identificar que existe alguma coisa atrás desse matagal. Vinícius, eu estou com problema na sua comunicação, mas deu para perceber ali, tem bem uma curva, né? Percival me chamou a atenção, é bem uma curva. E as curvas ali da Dutra são bem perigosas, como tem muito caminhão, torna ainda a situação para os carros mais delicada, olha. Olha aí, ó. Vem velocidade, é, ali tem guarda-rail ainda. Mas eu acho que o carro não entrou por ali, não. Onde é que você acha, Olente Nervosa? Você que já deu uma estudada aí no lugar, por onde pode ter entrado esse carro? Esse é o caminho, né? Aham. Onde é que você acha que o carro pode ter entrado? Mas assim do nada? Aí, Olente Nervosa... É, ali tem marca de outros acidentes, né? Olente Nervosa está chamando a atenção para a marca de outras pessoas que podem ter perdido o controle. Eu tive a impressão que tinha uma curva ali, mas não é curva, né? Não é curva, não. Segue a imagem, Lente, até onde o carro caiu. É, por ali, por esse morrinho, não tem como cair. Vai lá, vai lá. Rapaz, mas que coisa estranha, hein? Rapaz, mas que coisa estranha, hein? Obrigado.